Fala galera, aqui é o BotoCanal BotoPlay, estamos aqui, se você viu um dos vídeos anteriores de invasão, a gente pegou muita espada, eu dou sorte de pegar espada na invasão, e com isso a gente consegue ter um estoque bem grande de espada, porque espada só consegue pegando, não dá pra craftar, e quando a gente acha essas invasões que vem a pancada, vem um tanto mesmo, então hoje a gente vai fazer a festa das espadas. Vou aqui invadir a fazenda com espada, lógico, arma de fogo, não tem como invadir, ter arma de fogo, algumas partes que vai precisar, mas o que eu puder aqui vai ser na espada, tá? Missão do invasor é matar o boss galera, e matar os toros, então tem que matar 3 touros aí, então vamos lá, esse bichinho aqui ó, não dá pra ser na espada, então vai ter que ser no tiro, ó. Mas nada me impede de dar a última espadada nele aqui ó, se esse Carlos tinha que matar, ih rapaz, achei que esse Carlos tinha que matar, achei que esse Carlos tinha que matar, ó esses aqui, opa, ainda bem que ele não me viu, ó esse Carlos, você foi lá nele e não deu uma mordida? Você tava brincando com ele, não entendi isso aí que você arrumou não, não entendi que ela arrumou, ó, e tá, ih rapaz, tá vindo os lobos chatos, ó os lobos chatos, vai morrer aqui ó, caraca, juntou muito, juntou muito ali, juntou muito, matei, matei uns ali, vem, 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 mais, vem, mais, mais, rápido, 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 o que esse bicho demorou pra chegar aqui? Beleza, agora eu vou matar esses camaradas aqui ó, ih rapaz, e eles vêm com raiva, e eles vêm nervoso, e vêm querendo pegar o balto, ó, cuidado com a minha moto aí, se você sujar minha moto nova, você vai ver, viu, bicho feio, ai ó, despirou sangue na moto, aí chega em casa eu tenho que lavar, que tacanagem, então vamos continuar aqui ó, vamos continuar pra cá, e lembrando aí, se você não deixou seu like, deixe seu like se é novo no canal, se inscreva, primeiro link na descrição galera, nossa série apostila last day com várias dicas no jogo, e se você tem alguma dúvida, acesse aí, que provavelmente vai ter alguma dica lá com a sua dúvida, hein, também, também, a Scarlet matou, a Scarlet foi mais rápida que minha espada, hein, que que é isso, cachorra boa, então vamos lá, hein, vamos continuar aqui, cadê, 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 e rapaz, olha quem tá ali, olha quem tá ali, é dois invasor versus espada, minha cachorra também é boa, viu, vai morrer, pô, e tava com o martelão diferente ali, hein, cadê, vai sumir, tá com o martelão dele, sumiu, ah, eu queria ver o martelão dele, velho, velho, tava com a modificação colorida ali, que eu nem sei se eu tenho ela, então eu vou continuar aqui, ó, o touro tem que matar, tá, touro, ó, vem cá, touro feio, não, atira lá pra cima, velho, aê, a Scarlet, ah, se eu ia falar que a Scarlet foi com medo do touro, né, foi lá enfrentar, ó, vai morrer na espada desse touro, hein, aí, a Scarlet matou, Scarlet tá, tá que tá hoje, hein, você tá que tá, hein, vamos baixar aqui, ó, já era, então vem cá, ó, bicho feio, vem cá, olha lá, Scarlet, pode dar dentada, dá dentada, Scarlet, aê, foi, foi a dentada e uma espadada sincronizada, hein, que que é isso, filho, já era, perdeu, foi a cabeça, aqui não, aqui não, vamos abrir aqui, vamos abrir aqui, pra ver se vem coisa boa, ó, beleza, a gente vai só abrir, rapaz, aqui, ó, tá vindo, tá, daqui vocês não passam, não, daqui vocês não passam, não, não, eu vim com uma pancada de arma, e eu nunca gasto, ó, tô, 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 tô na primeira espada ainda, a espada dura, né, espada é uma arma que dura, tem uma duração ali, muito top, aí, ó, 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 ó não, hein, é não, aí não, hein, tá doido, olha isso, Scarlet, beleza, você podia lançar a modificação pra espada, pra você fazer espadas de estilos diferentes, cara, ia ser da hora, viu, eu gosto muito da espada, ó, ó, e, ó, itens em boss, depois eu pego aqui, tá, vou pegar agora, Depois vou passar abrindo todos Eu gosto de abrir esses aqui Porque esses aqui geralmente é coisa boa É meio mediano, é meio mediano ali Tem vezes que não está em melhor Mas tá de boa, tá de boa Vamos continuar aqui É isso, bicho feio Vai morrer Já era, mas cortou foi as pernas, viu A espada aqui não brinca em serviço não, hein Espero que hoje o celeiro abra Por favor, aí Achou, parece cansado Também deu tanta dentada Que deve estar cansado mesmo, hein Ah, esse aqui é o grandão Tá vindo pequeno também Tá vindo pequeno Tá vindo é um tanto Tá vindo é um tanto Olha lá Mata aí Ah, vai me pegar Achei que ia me pegar Só falta o boss aparecer aqui também Beleza, vamos puxar aqui uma Vamos fazer uma glock mesmo Lá, 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 lá Piscarro descansou Piscarro descansou Tchau Ah, minha espada foi mais rápida Já vamos enfrentar o boss aqui já de uma vez Puxar uma outra espada aqui Só não põe o spin em mim, tá Seu porco Vai, cospe logo aí Aí, tô pra sua conta, não Tem como A espada é pra matar ele É a melhor, né Opa Quase que pegou em mim Foi por pouco Opa Que que é isso Eita Aqui não, aqui não Tá de boa Tá de boa Beleza O bom é que eles são uns bichos porcos Mas tem as porqueiras que se limpa sozinho Eu queria ter a sujeira que limpa sozinho Caiu um cisco no chão Deixa ali que ele vai se limpar sozinho Mas não é bem assim não A gente tem que dar uma varrida aqui não Sangue, ó Cuspe dele, sei lá se é sangue Estranho que ele tá cuspindo aí Pegou em mim Pegou em mim, viu Sacanagem Pelo menos não rasgou minha roupa toda ali, ó Mas já deve tá quase, hein Deixa eu comer a cenourinha aqui A gente vê que eu já comecei a velocidade boa Então ele vai cuspir Beleza Suspe só não pra pegar de novo Senão minha roupa já era Né Aí não vai ser bom Não vai ser agradável Puta Calma aí, calma aí Quase morrendo Quase morrendo Agora já era Já era Já era Não dropou nem o osso esse miserável Depois eu volto ali e pego os trem dele também Que bichinho miserável Eu quero uma shotg aqui, ó Comer você Roupinha ali provavelmente tá aguentando, hein Roupinha ali não aguentou O cuspe E olha que eu vim com ela Meio usada E não foi totalmente nova, não Vem cá, touro feio Já era Já era Caibeira Vai morrer Já era Vem cá, touro Vou tentar matar a estoura na espada, hein Será que eu consigo? Não Vem cá, sou Vem cá, touro Tá morrendo a espada, hein Vem cá Vem cá Vem, 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 vem Eu sei que você quer vir Sei que você quer vir Aê Eu tenho uma invada diferente Ele Morri Beleza Esse aqui se eu tentar dar ele pelas costas Ele vai me dar uma pancada, hein Pegou Até o distante dele Ele consegue me matar Olha que shotg do mal Essa, hein Que partiu no meio Tem lâmina nessa shotg da pra partir no meio Assim, né E aqui, quem tá aqui? Quem tá aqui? Atira essa arma, ó Essa arma Não vale de nada Quanto é a minha espada, hein Ó, minha espada acabou Eu esqueci Já enchei energia Meu irmão Cara, um dia em cinco horas Tô batendo recorde de tempo Maior tempo vivo do Balten Nós vamos voltar ali Tá, galera Voltamos aqui, tá Estou dessa forma Estou arriscando aqui Sem roupa Espero que eu não morra, tá Porque se eu morrer Eu vou perder todos os links Daquele corpo que tá lá E vai ser um prejuízo terrível Batei aqui, ó Pela grade, ó Fazer igual o touro Fez comigo aquele dia Me matou pela grade Aí parece que a cachorra Deu uma dentada E puxou o corpo da manhã pra frente, véi O que que ela fez ali? Você vê? Me matou Porque eu esqueci de encher energia, hein Ah, canaio Ó, pelo menos A M16 ficou ali, hein Ah, é porque minha roupa tinha acabado A roupa militar acabou Aí a pancada doeu mais, hein Ah, pego um sapato aqui, ó Deixa eu ver essa roupinha aqui Pode ser essa Ah, beleza Deixa as roupas ali que tá mais Mais gasta ali, ó Vem pra cá, pra cá Me dá uma shotgun Ó, essa aqui não tá modificada Beleza Cara, eu quase usei as espadas, hein Tá de boa, tá de boa, tá de boa Cadê a caixa azul? Eu não peguei nem um dog Tá aqui, ó dogzinho Vem cá, hein Beleza Vamos ver se eu acho a caixa azul aqui Eu nem vi onde que ela tá Vou colocar lá pra abrir, hein Eu espero que o celeiro abra Espero que o celeiro abra Você tá aqui, caixa azul? Tá aqui Vamos levar ela pra lá, hein Galera, tamo chegando aqui Vamos tacar nesse cortador E que venha, que venha Que abre o celeiro Pode abrir o celeiro aí Abre o celeiro, meu filho Opa, e abriu E abriu Toma a habilidade aí, meu filho Toma Cadê esses pequenininhos? Vem cá, seus pequenininhos Vem aqui pra vocês morrer Na minha espada É a festa da espada É bom que a Scalot Até acordou de volta ali, ó A gente voltou pra base, né Caraca, todo mundo ali, hein Todo mundo ali Vai morrer, cacete Achei que eles iam tomar porrada Eles chegaram perto demais de mim Cadê tem mais não? Não, foi só isso Ah, acabou rápido demais, hein Acabou Foi muito rápido Ah, tem mais Ah, sabia que tinha mais? Celeiro abriu Não ia ser só aqueles ali, não Ah, já era, já era, já era Vamos começar aqui Cadê o outro dogzinho? Tem outro dogzinho pra volta Vem cá pra volta Aê, piotinho Vamos ver que na moto Que vai vender bom Tem coisinha boa pra nós É, ó Vai pra mais gasolina, né Pelozuma E vamos ver aqui, né Modificação aí Logicamente repetida Os itensinho normal Uma roupa de pizza aí, ó Já veio, veio uma roupa Pelo menos um pouco mais forte Do que a sua Que eu tô acostumada Vim aqui na fazenda Agora eu vou passar Abrindo todos os baús E pegando os itens aí Pra nós Infelizmente, infelizmente não É, eu exagerei um pouco Na quantidade de arma e espada Que eu vim com elas Que elas duram pra cacete Mas conseguimos aí Matar geral E completamos duas missões Dos invasores, tá? Então muito obrigado Eu sou o Bolto Beijo no próximo vídeo Dos invasores, tá?